Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas de estudo para o vestibular da UFO 2024 Bom, lembrando como sempre não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho compartilhar esse vídeo com seus amigos beleza? Então bora para mais um vídeo Bem galera agora estamos aí dia 2 de janeiro exatas 22 horas e 53 minutos realmente a correria está grande preparando esse vídeo aqui para vocês então vamos lá a prova do vestibular da UFO como eu já havia dito para vocês no vídeo anterior primeira fase está marcada para o dia 2 de junho e a segunda fase dia 14 de julho, beleza? está no calendário da UFO também está no site da DIRPS que é o processo seletivo da UFO como eu tinha dito no vídeo anterior o mesmo conteúdo que caiu ano passado vai se repetir esse ano então obviamente vai ter algumas alterações ali no no tocando de questões porém o processo seletivo continua o mesmo vamos lá a gente tem uma prova que avalia basicamente algo em torno de 20, 25, 30 mil estudantes fazendo aqui esse polo entre São Paulo Minas Gerais Goiás um pedacinho do Rio de Janeiro também e algumas outras regiões aí do Brasil mas essas que eu especifiquei aqui é o que eu chamo de concentração máxima ou seja, onde a maior parte da galera vem de fora para fazer a prova aqui como a gente está em janeiro obviamente muita gente está de férias está viajando está descansando enfim então para quem já começou a estudar já é bom porque se você for começar a estudar em fevereiro você vai ter mais ou menos ali isso eu estou falando para a primeira fase algo em torno de 3, 4 meses de preparação se você começar agora em janeiro você vai ter mais tempo e obviamente você vai dar muito mais tempo de você trabalhar o conteúdo lembrando que a prova tem 10 tópicos de literatura a gente está falando aqui de uma prova mais objetiva a gente está falando de uma prova que está mais exigente a gente está falando de uma prova que está avaliando habilidades e competências a gente está falando de uma prova que não está mais interessada em saber só classificar sobretudo avaliar e classificar e selecionar esse cara para a UFO fazer isso ela vai pegar o conteúdo programático e não vai colocar só aqueles assuntos fáceis os fáceis ela sabe que todo mundo vai estudar então onde é que eu vou pegar o pulo do gato onde é que eu vou pegar o cara para ver se ele realmente estudou eu vou colocar os assuntos mais difíceis aqueles assuntos pouco explorados que a galera às vezes não dá tanta atenção e o que isso tem a ver com o conteúdo? Simples dependendo do curso que você quer você vai ter que montar essa estratégia de prova então não tem como eu te dizer aqui ah, montar essa estratégia tal tipo assim, o padrão é o normal mas como eu falei para vocês no início são 20 mil pessoas por um vestibular que tem ali pouco mais vamos falar aqui de mil, mil e seiscentos, mil e setecentos vagas então obviamente vai ter um afunilamento por isso que tem primeira e segunda fase primeira fase eu acredito que vai ser, não mudando o mesmo padrão do ano passado 88 questões e segunda fase a redação, só que ela não é igual ao Enem aqui que está o pulo do gato o Enem a gente está acostumado com o texto dissertativo argumentativo um gênero só o vestibular UFO temos basicamente de 10 a 12 gêneros editorial, cartas resumo, notícia, resenha crítica texto de divulgação certifica perfil, relato e etc além das questões serem abertas para a segunda fase então ainda tem mais esse critério de avaliação então é bom você estudante já começar a se preparar desde agora porque quanto mais você demora procraxina mais adiante e mais postergado o seu estudo vai ficar como eu falei para vocês a prova está mais objetiva pouca margem para erro e ela quer realmente saber se você estudou ou não entendeu? então na primeira fase você pode até chutar mas na segunda fase é ali que o professor vai te pegar entendeu? então tomar muito cuidado com isso porque eu vejo muita galera hoje estudando primeiro eu vejo por meio de métodos decorebas decorar forma decorar eu sei que isso muitas das vezes é um método tradicional de aprendizado mas a gente tem que entender que a gente tem mais fontes a gente tem tem uma galera para selecionar então eu não vou selecionar o cara que só estudou até porque eu falei para vocês mas a UFU não está preparando estudantes eu estou preparando universitários entendeu? é sair do médio para o superior entendeu? a brincadeira aqui o ENEM vai ser agora agora nos próximos dias finalzinho de janeiro já vai ser o SISU eu passei no SISU vestibular não é para você agora para quem vai fazer o vestibular o foco tem que estar nisso daqui entendeu? para não perder tempo por isso que eu já falei para vocês e aproveita ao máximo porque o tempo porque muitas das vezes se você tem muitas dúvidas em alguma matéria e você não estudar ela cara pode ser que dois, três pontos vai te tirar da primeira fase aí como diz o meu professor ano que vem a gente vai estar aqui discutindo a mesma coisa enquanto você já podia estar entendeu? então assim a gente tem que ser mais objetivo prático e para você montar a sua rotina você vai ter que pegar os conteúdos programáticos olhar as provas anteriores tanto da primeira quanto da segunda fase porque hoje sendo bem sincero não adianta só focar na primeira a segunda fase tem que estar do seu ladinho ali e a UFA é tão boazinha que ela está colocando só duas questões por exemplo se você for pegar FUVEST UNICAMPER essas provas elas são mais exigentes a UFA ela diminui o grau e essas questões que a UFA está colocando elas são do ensino médio tá? nível médio nível básico médio então prova tão exigente tá mais criteriosa por causa do volume de candidato a gente tem também essa questão da elitização do ensino concorrência e por aí vai então para tentar diminuir isso daí e poder fazer a filtragem dos estudantes mais preparados e qualificados a UFA adota esses critérios para selecionar os seus estudantes até então o momento se tiver alguma mudança vem aqui e alcionando vocês mas por enquanto o processo seletivo continua desse mesmo nível então de qualquer forma as dicas que eu queria dar primeira e segunda fase focar nos conteúdos programáticos provas anteriores ler o edital que é importante tá? porque a UFA é diferente do ENEM por mais que os conteúdos são os mesmos porém o critério de seleção é diferente tomar muito cuidado com a forma como você estuda procurar estudar por meio de tópicos metas enfim aí vai de acordo com o que você estudante preferir e procurar dinamizar o seu tempo porque isso vai ser muito importante no dia das provas beleza? obviamente eu vou gravar mais vídeos pra terminar de explicar e explanar melhor sobre o assunto pra vocês beleza? eu queria mesmo dar essa introduçãozinha só pra gente ficar na mesma sintonia e já começar a focar mais na preparação lembrando que primeira fase dia 2 de junho e segunda fase dia 14 de julho beleza? então galerinha esse foi o vídeo de hoje qualquer dúvida deixem aí nos comentários vamos responder vocês e atender todos beleza? esse foi o vídeo de hoje até a próxima tchau tchau tchau